E para continuar o vídeo anterior, do Sérios do Mês de Abril, que ficou muito grande, esta aqui é a segunda parte para a felicidade geral da Nação Rabugenta. Olha, foi tanta gente que me pediu o Sérios do Mês que se esse vídeo não atingir 10 mil visualizações no dia eu desisto de fazer mais desses. Então se você gosta do Sérios do Mês, compartilhe para o máximo de pessoas que você puder. Genius é a primeira série roteirizada pela National Geographic, baseada em um livro sobre Albert Einstein, que eu não preciso explicar para vocês quem é Albert Einstein, e a própria série vai explicar, contar a história dele, novinho, a procura de um lugar para estudar, os problemas com a família, em busca de um amor, essas coisas todas, e ele mais velho lidando com o problema da Alemanha nazista e sua ida para os Estados Unidos. Engraçado é que cada vez que eu assisto a um filme ou série biográfica eu fico com a impressão de que os personagens são sempre os mesmos. Entre as séries biográficas do mês de abril, se você tiver que escolher apenas uma, eu sugiro que assista a American Playboy, que eu indiquei antes. Mas essa Genius é boazinha também, já foi renovada para uma segunda temporada. Man to Man. A Netflix decidiu investir no mercado sul-coreano, basta ver como o conteúdo da Coreia do Sul aparece cada dia mais no serviço de streaming. É um draminha com cara de comédia, sobre um agente que precisa se infiltrar em uma produção de cinema por causa de uma questão de segurança nacional, e ele se transforma em guarda costas de um astro de cinema temperamental e confuso. Bobagem longa pra cacete, cada episódio parece que tem duas horas, não acaba nunca, e o enredo nem é tão bom assim para tudo isso, em alguns momentos me lembrou até a produção da Globo. The Handmaid's Tale. Enquanto eu escrevia estes séries do mês, as pessoas me pediam para eu fazer um vídeo exclusivo sobre The Handmaid's Tale, e o vídeo já saiu e é exatamente o anterior a esse. Então clica no link que vai aparecer aqui ou na descrição do vídeo e assista. Little Boy Blue. Em 2007 um carro parou ao lado de um campo de futebol em Liverpool e um garoto de 11 anos foi morto em plena luz do dia, com um tiro que não era para ele. Dez anos depois, essa minissérie de quatro episódios mostra como o caso se desenvolveu, as pessoas envolvidas, o policial responsável por descobrir quem foi o culpado. Little Boy Blue tem uma boa direção, a história é muito bem contada e os atores entregam personagens que impactam o espectador desavisado. Aliás, vários atores eram iniciantes ou nem eram atores, o que deixou tudo um pouco mais autêntico, é um drama cru, imersivo, íntimo e o fato de ser baseado em fatos reais deixa tudo ainda mais forte. Se você gosta de um drama policial tenso, vá lhe dar uma olhada. Vá de Retro. Vá de Retro é uma série de comédia da Rede Globo sobre um sujeito chamado Abel Zebu que encontra a Celeste, uma mulher que quando bebê foi abençoada pelo Papa João Paulo II e ele decide usá-la para os seus objetivos do mal. Tem o Tony Ramos que consegue entregar um bom personagem, mas tem a Mônica Iozzi que como atriz é uma ótima apresentadora. O conceito de Vá de Retro é até simpático, mas o texto mastigadinho demais, muito explicativo para não perder o espectador. Isso cansa depois de um tempo. A Globo não arrisca, desafiar o espectador é uma coisa que o canal morre de medo, pois isso pode significar a fuga dele e ela tem pavor de audiência baixa. Assista por sua conta em risco. Os dias eram assim. Era para ser uma história de amor com o golpe de 64 como pano de fundo, mas o brasileiro é tão mal informado. Sabe mais sobre a morte do presidente americano John Kennedy do que sobre o golpe de 64 e a Globo precisou mastigar a história e desenhar para o público não perder o fio da meada. Independente disso, a série tem cara de novela, texto de novela, atuações de novela e não exige quase nada do cérebro de quem assiste. Dear White People Baseado em um filme que pouca gente viu, Dear White People conta a história dos alunos negros de uma conceituada universidade americana que se revoltam contra a festa onde alunos brancos se vestem como negros e se apropriam da cultura deles e acompanham o desenrolar dos acontecimentos. O primeiro episódio é extremamente bem dirigido por Justin Simeon, que foi o diretor do filme, e como foi bom ver aquela narrativa tão bem contada, um episódio piloto muito acima da média. Gostei bastante, achei bem escrita, bem dirigida no geral, o enredo se desenvolve claramente e o espectador não sabe o que vem a seguir. É sempre surpreendido. O problema é perceber que todos os personagens são inteligentes e bem articulados e o elenco fica hermético. Em alguns momentos fica difícil distinguir os personagens, eles parecem ser os mesmos, um pouco mais irritado, outro um pouco mais tranquilo, mas são todos iguais. Os atores serem todos lindos também não ajuda muito não, a gente não consegue diferenciar os caras. Mas ok, a série tem momentos deliciosos e extremamente elucidativos, principalmente se você é branco como eu. Mas ela vai além. Ela fala sobre política, relacionamentos e até mesmo sobre o dia a dia da vida comum. Já garantiu uma segunda temporada. American Gods Vale informar que foi a melhor série que eu vi no mês de abril, que já garantiu a segunda temporada e que tem um vídeo inteiro sobre American Gods que você pode assistir para tirar todas as suas dúvidas. clica aqui no link que apareceu e assista, o link também está na descrição deste vídeo. Las Chicas del Cable Novelinha, que só faltava ser mexicana, Las Chicas del Cable é basicamente idêntica a qualquer outra série que trabalha com o protagonismo feminista. Em 1929 quatro mulheres começam a trabalhar na Companhia Telefônica Espanhola como telefonista, as tais Chicas del Cable, o que já representava um passo nas conquistas femininas, principalmente naquela época. O problema é que a série foca demais nos romances, dramas, conquistas pessoais do que realmente na conquista da mulher pelo seu espaço no mercado de trabalho. Bem bobinha, com um texto muito fraco, faria muito mais sentido se fosse produzida pela CW, mas pelo visto ela encontrou seu público e já foi renovada para uma segunda temporada. Se você gosta do Nerd Rabugento e tem condições, contribua para o canal. Todas as pessoas que apoiam o canal fazem ele crescer ainda mais e isso me permite produzir cada dia mais vídeos como este. E se você não pode apoiar, você pode contribuir uma vez só, com qualquer valor. O link está na descrição do vídeo, dá uma olhada e apoia é uma maneira de fazer o canal crescer. Mas se você não quer ou não pode contribuir, tudo bem, assista aos outros vídeos, compartilhe este aqui para o máximo de pessoas possível. Quanto mais pessoas assistirem a este vídeo, mais o canal cresce. Tchau, tchau. Tchau.